Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Ouça agora Presente Diário um devocional para aqueles que buscam a Deus Hoje é 13 de janeiro O título de hoje é Lugar Vazio Leitura Bíblica 1 Samuel capítulo 20 do versículo 24 ao versículo 33 Versículo chave 1 Samuel capítulo 20 versículo 25 O rei ocupou o lugar de costume junto à parede em frente de Jônatas e Abner sentou-se ao lado de Saul mas o lugar de Davi ficou vazio A Bíblia conta que a história de Saul e Davi começou com amizade, admiração, ajuda mútua e união entre as famílias No entanto, terminou tragicamente com Davi fugindo para não ser morto por Saul Na festa da Lua Nova Davi tinha um lugar reservado à mesa do rei mas o lugar ficou vazio pois Saul, por ciúmes, o odiava e o perseguia Anos mais tarde, Davi, agora rei de Israel coloca um lugar à mesa para o neto de Saul Mephibozete filho de Jônatas que ficou aleijado dos pés quando fugia de um massacre ao povo hebreu O ódio foi pago com amor e com um lugar permanente à mesa do rei Lugares vazios à nossa mesa são comuns Já tivemos um lugar à mesa dos nossos pais No entanto, o tempo e as mudanças da vida acabaram criando nossos próprios lugares Então, chega a nossa vez de ver as cadeiras desocupadas uma a uma É uma alegria na continuidade da vida quando nossos queridos vão para as universidades ou formam suas próprias famílias Mas muitas vezes sofremos por causa de desentendimentos, brigas, separação e infelizmente a morte que nos deixa olhando o vazio dos lugares desocupados Em outras áreas, também vemos lugares sendo deixados ou ocupados por interesses inescrupulosos e vidas sendo subjugadas, desprezadas, arrastadas e arrasadas pelo ódio O mundo sofre com rejeição e falta de amor Mas há um lugar reservado para todo aquele que recebeu Jesus em seu coração e jamais será ocupado por outro É um lugar à mesa do Senhor, assegurado pela morte e ressurreição de Jesus Ele nos espera para um grande banquete Nos espera com amor e nos receberá de braços abertos Então deixaremos que todo o mal deste mundo seja esquecido inclusive todos os lugares vazios pelos quais choramos um dia Estaremos para sempre com Deus Não deixe que desentendimentos esvaziem sua vida Sempre é tempo de perdoar e pedir perdão Você ouviu Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus Acesse rtmbrasil.org.br El Frankfurto Amém E00